Olá, tudo bem? Meu nome é Diogo Gardinale, do Escritório Central, e hoje nós vamos falar sobre gestão financeira. E para isso eu convidei o Felipe Almeida, que ele vai nos dar algumas dicas. O Felipe é consultor financeiro da Feste Assessoria. Felipe, é comum os empresários utilizarem a conta da pessoa física para pagar a conta da empresa? Sim, é o mais comum do que a gente imagina. Normalmente quando um empresário precisa de um recurso para saldar alguma conta, pagar alguma despesa de um fornecedor, ele vai correr onde tem recurso, seja na caixa da empresa, dinheiro, seja na conta pessoa jurídica da empresa ou até mesmo nas contas pessoa física dele. Qual é o problema disso? O mesmo empresário que utiliza desse recurso pode também, na hora de pagar as suas contas pessoais, acabar usando a conta da empresa. E isso acaba confundindo a gestão financeira. Por que? Uma escola de um filho, a conta de luz da sua casa, um supermercado, não compete o resultado da empresa. Então o que nós podemos sugerir? O empresário tem que encontrar um valor ideal de orçamento familiar dele, é lógico, que caiba dentro do resultado da empresa, e tratar os seus ganhos assim como um funcionário faz. Um funcionário recebe normalmente, por exemplo, no dia 20 e quinto dia útil? O empresário pode escolher duas datas para retirar da tipo labore. Eu sugiro dia 15, dia 30, exatamente para não conflitar com a data de pagamento da folha. Então, fazendo isso, o empresário terá uma gestão mais profissional da sua empresa e a gestão financeira não terá a confusão das contas pessoais também. Está aí uma boa dica para você começar a aplicar na sua empresa. O Felipe vai estar aqui no Escritório Central uma, duas vezes por mês, então entre em contato com o Escritório Central e agende uma reunião. Meu nome é Diogo Gardinali, do Escritório Central. Sua empresa merece nossa experiência. Obrigado.